Hoje, meus amigos, estou dando início aqui a um vídeo de um jogo, né, do nosso amigo... Nossa, o Anjoan, que é o primeiro, da Erebe, mano, ele criou, ele criou, não sei o que ele fez, mas... Ele fez um novo jogo aí, né, de animes, um jogo de simulador conhecido, dominado, Zito... Nossa, eu até esqueci o nome, até perdi o nome do anime aqui, mano, tô no nome do... Tô no jogo, seria Anime Training Sim. E, bom, mano, eu tô aqui pra testar, pra ver qual que é o do rolê, e, mano, já vamos ver qual que é o do rolê aqui. Primeiramente, pelo que eu vi, eu tenho que... Ai, eu tenho que arrebentar na porrada. Nossa, eu tô vendo o que que eu dou meus... Eu tenho que dar meu soco. Bom, deixa eu já vir aqui fazer o quê? Diminuir um pouco o volume. Ok, aqui a gente tem o quê? Tem os pets. Aqui a gente tem as habilidades. Nossa, eu tenho habilidades. E, ó, obviamente, a gente tem aqui as coisas pra gastar os nossos robux, né? Auto Train. A gente tem isso aqui que é o quê? Não sei o que que é isso. Ah, é teleporte. Tem o Twitter pros códigos. Ok, já vamos arrebentar o Soldier aqui na porrada, né, mano? Dá aquele pique, dá aquele jeitão, como sempre. E, velho, eu tô empolgado, mano. O jogo parece que tá bem bonito, bem... Bem da hora. Vamos ver qual é que é. Primeiramente, pelo que eu entendi, eu tenho que sentar o caceta. E vamos ver, já ganhei ali um negocinho. Meio que a gente tá fazendo um tutorial aqui. O tutorial é meio que por partes aqui. Agora eu tenho que vir... Ah, tem que treinar. Spirit needs. Ok. Tá, tô treinando aqui meu espírito. O modelo tá mandando eu fazer a caixa, mas eu tô fazendo. Ah, a gente gasta, parece que é a nossa estamina pra conseguir força. Tá, na verdade, o nosso espírito. Ok. Aí, aqui a gente faz o quê? Aqui eu acho que a gente ganha, né? Tá, eu não ganho pontos igual o outro lá. Eu acho que isso aqui é só pra praticar. E depois disso, o que a gente... Aqui, ó. Pet machine. Que é aqui onde a gente pega os nossos pets. Ah, nossa, custa 150. As nossas habilidades. Custa alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Não, a gente não consegue liberar. Elite pets. The ocean. Tá, e aí? Não tô entendendo é nada. Deixa eu ver como o Linnin tá falando aqui. Eu não consigo pegar pet, não, mano. Eu tenho que ficar... Eu tenho que derrotar os bichando aqui, véi. Será que tem algum código? Já será que a gente se ajuda aqui? Ah, se ajudando até que rola. Ó. Ah, agora eu fiquei mais forte, aparentemente. Ó, já tô dando dois de soco. Ó, eu já tô um pouco melhor, mano. Tô dando dois de dano. Eu acho que foi meu treino ali, hein? Acho que conforme a gente vai aumentando aqui... Ó, tem alguma coisa indicando pra cá. The ocean. Ah, aqui seria One Piece. Não, eu não tenho dinheiro pra ir pra One Piece. Caramba, mano. Que da hora, velho. Gostei, velho. Pelo que eu entendi, eu preciso ganhar espírito pra aumentar a minha força. Minha força ali tá em 10. Eu já até conseguiria um pet, mas eu acho que eu não vou girar o pet por enquanto, não. Acho que... Acho que o que mais compensa é eu gastar agora em upar, treinar ali. Mano, realmente é como, tipo, se a gente estivesse treinando. Ó, mano, eu tô com a casca de tartaruga do mestre Kami. Pra quem não sabe, isso daqui intensifica muito o nosso treino. Então, ó. Vou tentar aumentar ali pra ver se realmente é isso. Isso que fez eu ganhar mais força, né, mano? E a gente precisa... Quatro espíritos a gente upa. Provavelmente, quando a gente for pra um nível maior, pra um novo mundo, pra uma coisa assim, aí é mais tranquilão. Mais de boinha. Mas aqui tá rendendo, mano. Tá rendendo. Tô gostando, tô gostando. Tô curtindo. Ó. Eu vou upar a minha força mesmo. Vou gastar tudo. Depois eu tento pegar algum petzinho. Mas, cara, tá da hora, hein, mano? O jogo promete. O jogo promete é dos mesmos criadores de Anime Fighters, então, né? Aí o simulador que fez mais sucesso. Se bem que a gente gastou o nosso rim lá, a facada. Facada. Daria pra gente já gastar uns robux e tentar se tornar o pro player aqui do rolê, né? Mas não sei se o pessoal me apoia ali na sua jornada, né? Ai, ai. Triste e difícil a decisão. Aí não dá pra girar perto porque tá bugado. Hã? O que que ele falou? Acho que o server é antigo. Ah, entendi. Eu acho que não tá dando pra girar. Acho que eu vou pegar um server pra mim porque a rapaziada que tá aqui é o pessoal que... Deixa eu ver, mano. Eu tenho 400... Ó, esse daqui é mochila, esse daqui eu acho que é sorte. Esse daqui é... Ah, duas vezes força. Vamos, Dale. Vamos continuar o nosso treino aqui, insano. Só agachamento, filho. Toma. Quero ver quanto que eu vou dar de porradão agora, mano. Depois da hora que eu fui girar lá os meus... Os meus pets aí eu vejo. Vamos no Draules. Vamos. Mais um de espírito. Mec. Vamos ver agora quanto de dano a gente dá aqui na porradão, ó. Nossa, eu fiz tudo isso pra dar 3 de dano. Nossa, que sofrência, mano. Ah, e agora eu fiquei triste. Não, agora eu vou pegar meus pets. Ah, agora eu vou ver de pegar meu pet, mano. Vamos ver o que o Murilinho aqui vai falar na boa pra nós. Vamos lá. Nossa, ele tá dando bastante dano, velho. Deixa eu ver se eu tô conseguindo girar aqui, ó. Pet Machine. Pô, eu girei. Nossa, eu tenho que quebrar a caixa na porrada? Veio em Amancha. Pô, ele é rarinho, mano. Mano, 13? Vamos ver. Ele me ajudando aqui na porrada. Ah, ele não faz nada? Ah, e aí? O que o meu Amancha faz? Achei que ele me ajudou em alguma coisa. Ai, mano. Meu pet não tá fazendo nada. Eu achei que ele me ajudou em algum segredo. Nossa, o cara ali já tá cheio das habilidades. Pô, será que tem alguma coisa aqui que eu deixei passar? Ah, ele aumenta ali um pouquinho. Ele dá sim uma aumentada no nosso, na nossa força. Mas não tá aparecendo, né, mano? Eu vou girar ali. Eu acho que dá pra, dá pra gente ter um total de três. Eu vou pegar e vou tentar pegar ali o suficiente, mano. Se não, eu tô vendo que eu vou ter que colocar bubux. Gastar um pouco aqui na nossa vida. Vamos lá. Último soldado. Soldier. Vamos. Soco, soco. Bate, bate. Soco, soco. Pronto. Vou lá pegar os dois agora. Deixa eu ver como é que vai ser. Rebenta no porradão. Ok. Peguei os meus três. E agora? Então os dois dá dois de força. Eu posso só carregar três. E o meu dano vai pra quanto? Continua? Ai, continua três. Ainda pra mim continua sendo uma incógnita, velho. Ainda continua sendo uma incógnita. Tá, ó. O negócio tá indicando pra mim ir pra cá, mas eu não posso ir. Como é que eu vou pra cá? Eu não tenho isso de espírito, não. Eu sabia que eu não tinha isso de espírito. O cara tem habilidade ali. Tem uns caramba todo e eu não tenho nada. Ai, eu já ganhei habilidade. Ó, ganhei as habilidades aqui, ó. Ah, ó. Nossa, toma. Ah, agora sim, mano. Caramba! Eu achei que eu podia clicar na habilidade, mas eu tô tentando clicar. Nossa, agora sim, mano. Nossa, o Kamekameha aqui explode. Eu acho que conforme a gente vai o pano, a nossa força, a gente vai conseguindo mais habilidades. Aqui não mostra quanto que é, mas aqui a gente pode pegar isso tudo de habilidade. Ficar farmando aqui os agachamentos, ó. Ah, e ó. Agora que eu tô com os... Ah, entendi. Os pets fazem eu ganhar mais músculo ali. Eu não sei se é isso, né? Fazem eu ganhar mais... Entendi, entendi. Os pets multiplicam a quantidade que eu ganho. Caramba, agora o negócio tá interessante. Tô começando a entender. Mano, não tem como. Eu acho que ninguém fez vídeo. Eu acho que não tem, né? Então agora, né? Caramba, já vou pra 70 aí. Nossa, agora o negócio tá rendendo, hein? Nossa, agora o negócio começou a render. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, Fábio. Eu acho que eu vou comprar o servidor. Ver quanto é que custa. Bom, eu comprei o servidor. Já treinei um tanto aqui. Agora eu quero ver, mano. A minha força, caramba. Agora já tá mais... Já tá coisa de doido já, mano. Já tá mais da hora. Vamos ver aqui se eu ganhei alguma habilidade. Não ganhei mais nenhuma. Bom, mas beleza. Vamos ver aqui derrotando o boyzão pra ver quanto de dano a gente dá, véi. Nossa, o Kamehameha ali dá bastante, hein? Sequência de soco aqui até que não dá tanto, não. Mas ó, a gente já tá conseguindo derrotar o bichano de 1k, véi. Tamo forte. Já tamo forte. O pai já tá intendente do jogo já, mano. O pai já tá intendente do jogo já. Ó, já vamos derrotar aqui já o general, mano. Toma, ele. Nossa, deu bastante ali, hein? No, deu bastante. Gostei. Gostei. Nossa, eu já tô dando 9 de dano. Não, tá mech demais, velho. Ó. Papai do céu, mano. Nossa, eu vou girar uns pets ali, hein? Nossa, eu tô derrotando bem mais rápido, família. O negócio ali é upar a nossa força. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu tentar abrir os pets aqui. Vamos lá. Vou abrir tudo. Depois eu saio quebrando. Quero ver quanto que acumula aqui na frente, ó. Caramba, mano. Muito da hora esse esquema. Você comprou as caixinhas. Pensou a caixinha aqui que é do... Que vem diferente? Vamos abrir tudo aqui. Tudo parece ser o mesmo. Tá, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. O senhor popou aqui, né? Acho que não tive muita sorte, não. Tá, dá pra gente dar um upgrade? Fazer alguma coisa assim? Esse aqui dá dois. Esse aqui dá dois. Vou ficar com ele. Do Debrou, Puncher, Puncher. Ah, eu acho que esse daqui é o nome. Ah. Tá. É isso. Não tem muito o que fazer, cara. É... Oh, ganhei... Ah, ganhei uns novos ataques. Deixa eu ver. Esse aqui dá 25, 8 segundos. Dá pra equipar tudo? Não, acho que o número já tá aqui. Dá pra equipar. É só 3. Vou equipar esses daqui que são novos. Pera, deixa eu ir lá tentar derrotar o general. Caramba, mano. A gente libera os poderes assim na... Na manha. Vamos usar o Kamehameha. Tá, vamos usar o 2 agora. Tá, é tipo outro Kamehameha. Ah, vamos usar o 3. Nossa, o 3 é muito louco, véi. Caramba, mano. Tô rico, véi. Tô rico. Tô feito agora. Tô feito. Quanto espero ali e o meu dano vai aumentando. É isso aí, família. O general já não aguenta mais o pai, não. O pai aqui é o... É o herói mais forte de todos. E tipo assim, os poderes são baseados no... No Dragon Ball mesmo, tá ligado? É... Eu acho que é esse o sentido, né? Porque a gente tá no mundo de Dragon Ball. É, cara, vou te dizer bem a verdade. Tá bem bonito o jogo, viu? Estou impressionado. Estou impressionado. Mas eu acho que agora eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou upar tudo isso aqui, véi. Eu vou upar isso aqui. Deixa eu ver quanto de força eu tô ganhando. Tô ganhando só... Eu tô ganhando só dois. Por que que eu tô ganhando só dois? Mas... Olha o pô, tá ganhando mais? Ué. Uma equipe, uma equipe, uma equipe... Uma equipe... Tá, equipe, equipe, equipe e equipe. Tá, agora eu tô ganhando quatro. Tá. Tô tentando entender. Tô tentando entender a lógica do rolê aqui. Caramba, mano. Mas o negócio tá da hora. Eu tô gostando, tô gostando. Obviamente que a gente tem que aprender mais sobre o jogo, né, mano? A gente tem que entender, na real, como é que funciona o negócio. E tipo assim, agora... Será que eu tenho que equipar um pet de cada? Tá, não sei se tem alguma coisa diferente aqui. Upei um tanto. Vou girar o resto de pet agora, mano. Esses daqui eu acho que é com Robux. É isso mesmo. Vou girar tudo aqui o que dá. Será que eu vou ver uma caixa diferente? Quando a gente pega, tipo, o mais raro? Eu acho que as caixas são a mesma coisa, hein, mano? Acho que não tem diferença, não, hein? Essa que é a verdade. Vou abrir tudo aqui agora. Na raiva, no ódio. Ó, por enquanto nada de diferente, mano. Opa. Esse daqui é mais raro? Não é nada. O J é o mais de boa. Seria bom se a gente conseguisse um pico. Fast Travel. Ah, mostra tudo pra gente. Caramba, eu acho que já tem bastante mundo. Meu Deus do céu. Vou ajudar aqui o menino Murilo. Vai, meu filho, bate. Se eu já usei poder, meu filho? Tá perdendo aqui, hein? Meu Deus do céu, mano. O pai já tá malado demais. Isso que eu não... Nossa, não devia ter usado minha habilidade. Isso que eu não usei nenhum... Nenhum nada, né, família? Bom, eu vou fazer o seguinte, mano. Vou continuar aqui o pano. Vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer. Família, se vocês gostaram e querem mais vídeo desse jogo, comenta aí, mano, que o pai aqui vai dar aquele gászinho pra dar aquela treinadinha. E continuo mantendo vocês informados. Família, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E voa!